Fala Minha Júlia, antes de começar o vídeo eu peguei o seu like e não se esquece de se inscrever e compartilhar com o joinha mesmo pra chegar em cima do canal, rumo ao 3.000 então se Deus quiser a gente chega nessa bagaça, e hoje galera vamos jogar em conta de inscritas, acho que essa aqui é número 17, alguma coisa assim, eu não sei, acho que é 17, aí se você estiver curtindo mesmo a série mano, pode dar um like aí e não esquece de compartilhar com o joinha mesmo, e hoje galera vamos dar um zoop nessa conta aqui tipo, vamos dar avanço, primeiro avanço dela aí, B1, e se der tudo certo com essas pedras aqui 50 aqui ó, que elas é de um dia, se der tudo certo B1 só com elas aqui mano, se Deus quiser vai dar tudo certo, nós podemos tentar até B2 mano, essa bagaça que tem 125 25 aqui ó, então eu nem vou mostrar a conta, é vou mostrar aqui Rapidex o básico mesmo, treinamento aí tá 23 e 25, mas você tem que ir mais ilha aí, você tem que ir mais ilha pra você ficar top bala mesmo, as cartas tem que ir mais ilha mesmo, totem, só evento diário, tá nível 6, e as pelas aqui tá top bala mesmo, fulgura, mano acho que essa conta que eu já gravei mano, não tô lembrando, acho que já gravei sim nela, já gravei, aí beleza mano, já mostramos aí o básico mesmo, Rapidex aí, então nem vai ter espaço pra nós dividir as pedras de avanço aí, então vamos partir tudo direto mesmo, então espero que vocês curtem mesmo o vídeo e não se esquece de deixar o like e se inscrever, e se vocês quiserem mesmo que eu faça essa série, tipo vou tentar melhorar mais essa série, tipo se vocês quiserem eu posso dar um zoop nessas contas aí, tipo dando avanço, fazendo várias coisas, vocês que mandam essa bagaça, então tamo junto e partiu! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.